A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Partimos numa missão de busca. Há indícios suficientemente fortes para acreditarmos que podemos estar perante aquilo que há tanto tempo procuramos. Afinal, aqui vamos nós. Se bem que partimos à procura sem saber exatamente o que procurar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL